Os últimos dias têm sido marcados por discussões acaloradas, propagação de mentiras e desinformação com o objetivo de obter qualquer coisa, menos uma solução real para o problema que está diante de nós. É preciso pensar nas mães violentadas por estupradores e nos bebês prestes a serem mortos. Ambos são vítimas e vamos refletir sobre isso. Eu falo na condição de mulher e de mãe, que acredita em Deus e em seus ensinamentos. Defender a vida de inocentes indefesos, lutar pelos direitos dos mais vulneráveis e ajudar as vítimas das injustiças faz parte da minha história. Eu sou e serei sempre uma defensora da vida, desde a concepção e busco todas as alternativas que impeçam o aborto. Ato que além de tirar a vida de um bebê indefeso, deixa dolorosas marcas no coração da mãe que se submete a tal procedimento. Por outro lado, também como mulher e mãe, defendo a condição da mulher, pois me coloco no lugar das vítimas e por mais que seja difícil imaginarmos, consigo compreender o imenso sofrimento que se passa no coração de uma mulher violentada. É importante lembrar que esse sofrimento é ainda maior quando a vítima é uma menina, uma criança. O estupro é um crime bárbaro que fere profundamente a vítima e a sua situação fica ainda mais dolorosa quando a mulher engravida e o abassa a ser cogitado. O sofrimento não é só físico, ele atinge a alma e a dilacera. Nesse doloroso impasse, ao contrário do que o atual presidente disse, o monstro nunca será o bebê resultante do estupro e nem a mãe violentada. O monstro Lula é esse criminoso que tantas vezes recebe o presente da saidinha e é defendido pela esquerda. É ele quem deve receber a punição exemplar e nós vamos trabalhar para que isso ocorra. A mulher, vítima do estupro, passa por uma experiência horrível e isso deve ser seriamente considerado com empatia quando se vai julgar quaisquer condutas de sua parte que são, na maioria das vezes, atos de desespero. O estupro não é vítima da sociedade como alguns querem considerar, mas ele é sim um monstro destruidor de corpos e de almas e deve ser punido de maneira severa e eficaz, sem regalias. Quanto ao aborto, há alguns dias me manifestei sobre o triste caso da revogação da resolução do Conselho Federal de Medicina que proibiu os médicos de praticarem aborto de bebês de 5 meses e meio usando a sistolia fetal, uma injeção que é aplicada diretamente em seus coraçõezinhos, provocando-lhes uma morra dolorosa e sofrida. Esse método é tão cruel que seu uso é proibido na eutanásia de animais, mas, a pedido do PSOL, a justiça autorizou seu uso em bebês. Os médicos fazem o juramento de sempre zelar pela vida das pessoas e o CFM, que representa a ciência e é garantidor da ética dos médicos, determinou que esses profissionais não poderiam fazer a sistolia fetal em bebês com mais de 5 meses e meio, pois além de ser um método cruel, o procedimento para a retirada dessa criança já seria um pré-parto. Ou seja, mesmo com o bebê morto, a mãe precisará passar pelas dores, sofrimentos e complicações de um parto para retirá-lo. Ambos sofrem. Independentemente das nossas vontades ou crenças individuais, a realidade é que hoje o Brasil possui uma legislação que trata dos casos em que o aborto não será punível. Toda legislação é passível de alterações pelo processo democrático e os legisladores devem elaborar leis que promovam o bem e defendam a pessoa humana, com um cuidado especial para com os vulneráveis e os nascituros indefesos. Na urgência de sanar o problema agravado pela polêmica decisão judicial, um projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados para tentar impedir a prática do abor à sistolia fetal em bebês com mais de 5 meses e meio de gestação. E aqui eu aproveito para denunciar mais uma mentira. Em nenhum momento o projeto apresentado pune a conduta de meninas menores de 18 anos, até porque no Brasil as crianças e adolescentes não podem receber esse tipo de punição. Portanto, a gritaria da esquerda é apenas mais uma de suas mentiras usadas para atingir seu objetivo nefasto de legalizar de vez a destruição das vidas dos nossos bebês inocentes. Mesmo tratando apenas de adultos, na minha visão, alguns pontos do projeto de lei precisariam ser melhor abordados e outros necessitariam ser reformulados com a cuidadosa observância de que a mãe, vítima de estudo e o bebê não podem ser penalizados com as eventuais alterações da lei. Os legisladores devem encontrar formas de impedir o aborto, punindo o aborteio e sem penalizar a mulher que foi vítima de estudo e engravidou por causa dessa barbaridade. Diante disso, conversarei com o deputado Sostnes e outros parlamentares para apresentar algumas sugestões e firmar alguns posicionamentos. Por exemplo, 1. Queremos punição severa para estupra com aumento das penas mínima e máxima. O cumprimento integral da pena, sem progressão de regime e sem saídinhas, salvo se, depois de cumprir dois terços da pena, o criminoso se submeter a a castração química. Com isso, acreditamos que o número disso será reduzido drasticamente. Consequentemente, não se pensará em matar bebês por esse motivo e todos ficarão mais seguros. 2. Não se punirá a mãe, seja ela criança ou adulta, que tenha sido vítima de estupro. Queremos prender o estupro e para ajudar na prisão do criminoso, o estupro deverá ser comprovado por meio de boletim de ocorrência ou outros procedimentos policiais que os parlamentares julgarem compatíveis. Lembrando que até 2005 era necessária a apresentação do boletim de ocorrência para a realização do procedimento, mas o governo aborto do PT revogou essa medida. O registro de BO dará início à investigação que aumentará as chances de prisão dos estupros para que eles paguem por seus graves crimes. 3. Responderão pelo crime todas as pessoas, exceto a mãe vítima de estupro, que contribuírem ou realizarem o aborto de bebês com mais de 5 meses e meio às 22 semanas de gestação. Essa medida aumenta as chances de bloquear a execução do crime, salvando as vidas dos bebês. Eu quero deixar claro que não estamos atacando a classe médica. Ao contrário, nós os admiramos e consideramos que eles são um presente de Deus para nós. Contudo, considerando que o próprio CFM e instituição baseada na ciência e na ética proibiu esse tipo de aborto por considerá-lo uma prática cruel, incompatível e antiética, somente aqueles que não respeitem essa prescrição e insistam em praticar o crime é que poderão ser punidos. Nós estamos passando por um momento de grande dificuldade em nosso país em todos os aspectos, mas eu tenho certeza de que Deus está no controle de todas as coisas e ele conduzirá os nossos passos para que não vacilemos. A vida é dom de Deus e para ele os pequeninos indefesos são os mais especiais. Nós devemos cuidar bem de todos eles. Sigamos em frente, fazendo a nossa parte, cumprindo a nossa missão com amor, fé e empatia. Que Deus te abençoe, que ele abençoe os nossos pequeninos e suas mamães e que Deus abençoe o nosso amado Brasil.